Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir esse vídeo aqui que é um fóssil, você vai tirar, é um dinossauro, pode vir, não sei se é fóssil ou se é dinossauro Ih gente, é tipo, vocês já viram aquelas caixinhas que vêm diamantes? Vários youtubers estavam abrindo, então eu vim aqui fazer bem diferente, vou abrir um dinossauro Pois é, gente, e olha, tô ótimo pra esse martelo, gente, então vamos começar? Eu vou começar aqui, esse é o dentro da caixa, né? É a primeira coisa que você tem que fazer Ai gente, que martelinho fofo, meu Deus, olha que martelinho fofo Ai que lindo, veio essa, pra você tirar o pó, pra você achar o ossinho, e isso daqui pra você colocar e ir martelando Então, aqui o nosso fóssil, aqui o nosso... Isso parece que ele é feito de giz E gente, tem um dinossauro aqui, então vamos começar? Então, vou passar mil anos, eu vou começar pela parte de trás Tá ótimo Eu vi em alguns vídeos que isso daqui é parecido com charme, se você colocar dentro da água, ele fica melhor, né, de tirar Gente, a gente viu que tava impossível, então a produção molhou, ó, ele ficou até mais escurinho, ela quebrou aqui pra ver se tava bom já, de tirar Então, a gente vai começar Ai, foi na minha testa, gente Mas tem que quebrar, né? Não sei, mas tô fazendo aqui como se fosse uma colher Tá, vamos sentar aqui desse lado Meu Deus Ô gente, acho que eu vou pegar o martel de verdade, que esse daqui... Então, você vai quebrar hoje ou amanhã? Tá tirando o dinossauro Ih, eu quebrei tudo Meu Deus Deixa eu tirar com isso daqui, né? Sai, Pedro Olha, gente Foi o corpinho dele Vamos continuar, né? Escavação Eu acho que é ele Meu Deus A cabeça dele é grande Nossa Gente, eu acho que eu vou molhar isso aqui mais Gente, a produção me ajudou aqui Ih, são dois, gente Gente, eu achava que era só um Deixa eu tirar aqui, né? Meu Deus Grande ajuda aqui Gente, a gente conseguiu aqui tirar ele Ele é mais um E eu acho que eles brilham no escuro E são fósseis deles, gente São fósseis de dinossauros Será que tem mais alguém aqui? Bom, gente Esses foram nossos dinossauros Esse e esse E eu acho que eles brilham no escuro Por causa dessa cor linda deles Deixa eu ver Não, não brilham Mas olha que fofo São muito lindos, gente E a gente fez a chuveirada toda Então, beijinho Já deixa o seu like E se inscreve no canal E dá um beijinho E tchau 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 Tchau